Se você, assim como eu, utiliza muito o ChatGPT, eu tenho certeza que você vai gostar demais dessa extensão que eu vou te mostrar. Nesse vídeo curto eu vou te mostrar uma extensão fantástica que vai fazer com que você utilize o ChatGPT de uma maneira ainda mais eficiente e realmente vai preencher várias lacunas que o ChatGPT deixa pra gente. Então fica comigo até o final desse vídeo, vou te mostrar como utilizar, como instalar e o que é melhor, é uma ferramenta grátis. Eu sou o Rob, aqui eu falo sobre Canva, sobre design, sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, tem vídeos aqui todas as semanas, beleza? Nós vamos direto aqui pro conteúdo, já comenta aqui embaixo se você conhecia essa extensão, se você já utilizava e se você tiver alguma outra sugestão de extensão que você queira que eu verifique, que eu traga vídeos pra vocês, deixa aqui nos comentários também. Nós vamos direto aqui pro conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar demais porque eu tenho utilizado essa extensão e de fato está me ajudando muito. Bom, estamos aqui dentro do ChatGPT, como vocês podem ver, eu tenho aqui a versão Plus do ChatGPT, mas você pode utilizar essa extensão em qualquer uma das versões do ChatGPT. Não importa se você é grátis ou Plus, tá bom? Isso aqui não vai interferir em nada. Então, como vocês podem ver, a interface aqui do ChatGPT mudou um pouquinho. O que eu mais gostei dessa extensão foi esse botão aqui, ó, Continue. Porque às vezes você está pedindo, quando você tem aí, por exemplo, a versão 3.5 do ChatGPT, que é a versão que é grátis, você vai lá e vai pedir pra ele criar, por exemplo, vamos colocar aqui um comando. Vou dar alguns exemplos, daqui a pouco eu te mostro a extensão. Vou colocar um comando aqui, crie um roteiro de vídeo para o YouTube sobre vendas online, ok? Sou um vendedor de carros. Algo assim, bem, bem genérico. Vamos dar um Enter. Pronto, ele começou a criar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Essa extensão adicionou várias funcionalidades aqui ao ChatGPT. Então, o ChatGPT está terminando de criar pra mim isso daqui. Ele está digitando tudo. E aqui no final, olha só, depois que ele fez isso tudo pra mim, tem várias opções que aparecem aqui. Eu posso copiar, posso clicar aqui em copiar. Então, posso trazer isso direto lá pra um documento, pro meu Notion, pro meu Excel, pro meu Google Docs, ou até mesmo pro Canva Docs. Você pode clicar aqui em copiar. Ele vai copiar todas as informações pra você. Você pode exportar isso daqui. Então, você pode exportar aqui em diversos formatos, inclusive em formato de texto. Ou você pode clicar aqui em continuar. E aí o ChatGPT vai continuar te dando informações em relação a isso, praticamente de forma infinita. Você pode clicar em continuar e continuar. Isso serve muito pra aquelas pessoas que criam ebooks utilizando o ChatGPT. Pra pessoas que criam aí documentos longos, que às vezes o ChatGPT vai te dar aí uma certa quantidade limitada de caracteres. E você clica em continuar, ele vai continuar pra você. Isso aqui é fantástico. Além disso, tem outras coisas aqui também. Você pode vir aqui e selecionar qual modelo de ChatGPT que você quer utilizar. Você pode selecionar aqui o tom. Olha só, você pode deixar já um tom aqui na sua conversa que você quer deixar de forma pré-estipulada. Você pode, o estilo de, se você é um escritor, se você quer algo mais conversacional, se você quer algo mais crítico, algo mais descritivo. A linguagem, então você pode deixar aqui já português do Brasil, por exemplo, selecionado. Porque assim sempre o ChatGPT vai ficar mais alinhado com a sua linguagem. Aqui no canto você pode fazer a busca das conversas, ou seja, você pode buscar tudo que você já conversou, algo que não tinha no ChatGPT. Não era uma opção você fazer essa busca aqui, tá? Então agora você consegue fazer essa busca. Você pode criar aqui o meu Prompt History. Então você pode clicar aqui e ver toda a sua história, né? O seu, como é que fala? Os seus prompts que você utilizou. E você pode criar os seus prompts também. Então você pode adicionar aqui, cada vez que você criar um prompt, você pode adicionar aqui e fazer a sua biblioteca de prompts. E aqui você tem também a comunidade de prompts, ou seja, você pode clicar aqui e ver todos os prompts que já foram disponibilizados dentro da comunidade. Você pode selecionar, por exemplo, aqui em português do Brasil, por exemplo. Olha, vários prompts interessantes aqui. Haja como um teólogo cristão e responda academicamente, mas também como um cristão evangelizado. Forneça o melhor prompt possível de acordo com a minha solicitação. Então tem vários prompts aqui que você vai poder utilizar. É muito parecido com uma extensão que eu já tinha mostrado para vocês aqui no canal, mas na minha opinião ela acaba preenchendo várias lacunas. Além disso, aqui ó, você tem esse botãozinho aqui no lado, aqui embaixo, do lado do continue, que você vai poder clicar nos três pontinhos. Isso vai poder dar vários comandos para o chat APT. Então, rewrite, que é reescreva. Ele vai reescrever isso aqui para você. Olha, ele está selecionando em conta aqui, ó, que é português do Brasil. Então ele já começou a reescrever o que eu tinha escrito aqui em português do Brasil. Se você selecionar aqui, por exemplo, em inglês, ele vai reescrever isso em inglês. Eu posso vir aqui e pedir parafrase isso. Então você pode pegar uma frase de alguém e pedir para parafrasear isso. Ou explique, deixe isso mais claro. E você pode vir aqui e adicionar o seu próprio comando. Algo que você queira adicionar também para deixar já pré-estipulado. Ou seja, você ganha muito tempo com o chat GPT. E o que é mais legal é uma extensão grátis, tá bom? O nome da extensão, eu vou deixar aqui embaixo para você o link para você ir lá e fazer o download. O nome da extensão aqui é Super Power for Chat GPT, tá bom? É uma extensão muito bacana. O que eu achei interessante é que os desenvolvedores criaram aqui, quando você instala, ele te mostra essa paginazinha do Notion e explica exatamente como é que funciona a extensão. Explica também relacionado à questão aí de privacidade, né? O que acontece, o que eles copiam, o que eles utilizam. A única coisa que eles utilizam, segundo eles aqui, são os prompts que você deixa público. Ou seja, se você deixar um prompt público, ele vai para a biblioteca deles. Mas fora isso, não tem nada mais, tá bom? Que ele vai tirar ou que ele vai acessar. Então, de fato, é uma extensão muito útil. Eu estou utilizando, gostei bastante da extensão. Adiciona várias funcionalidades muito interessantes aqui ao chat GPT. Você pode criar uma pasta dos seus prompts. Tem várias coisas. Fica muito mais organizado para você utilizar a ferramenta. E você ganha muito mais tempo. Então, se você gosta aí disso, já comenta aqui embaixo o que você acha. Se você acha interessante, se você vai utilizar, se você não vai utilizar. Para eu poder saber, eu vou trazer mais conteúdo relacionado a prompts. Mais conteúdo relacionado também a extensões do chat GPT. Porque tem muita gente me pedindo conteúdo relacionado a isso, tá bom? É, de fato, uma extensão muito bacana. Uma extensão grátis. Vou deixar também para você assistir aqui, daqui a pouco, alguns vídeos relacionados ao chat GPT. Então, já vai lá e dá uma olhadinha. Aproveita e dá uma olhada também nos links aqui na descrição. Tem vários conteúdos interessantes para você. E o meu curso também, que fala sobre inteligência artificial. Vai lá e dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar demais. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.